Desde 2011, a ótica Norberto está no mercado santamariense, levando produtos de qualidade e um atendimento diferenciado, que ao longo do tempo foi fidelizando a clientela na cidade. Nós temos laboratório próprio, a gente faz óculos na hora, temos um estoque de clientes de lentes bons, então a gente tem uma clientela bem fixa, bem fiel. Para se destacar no ramo, a empresa sempre buscou ter uma equipe caracterizada pela competência técnica, agregando ainda mais qualidade e conquistando a confiança dos clientes. Aqui nós somos uma empresa pequena, nós somos seis pessoas aqui trabalhando e três formadas em ótica, então é esse o nosso diferencial, é a competência técnica mesmo. Música Música Música